Mamãe, mamãe, eu e o George podemos ir jogar bola, mamãe? Podem sim, meninos, mas por favor, cuidado com a floresta. Eba, vamos, vamos, Peppa, vamos. Me espera, George, me espera. Segura essa, George. Opa, segura essa, Peppa. Oh não, George, você jogou a bola lá no meio da floresta. Eu vou buscar, Peppa. Espera, George, eu vou com você. Pronto, Peppa, peguei a nossa bolha. Agora vamos voltar para casa. Vamos sim, George, só não sei mais para que lado é a nossa casa. Vamos procurar, venha. Me espera, Peppa, acho que é para cá, George, venha. Espera, Peppa, espera. George, estou ficando preocupada. Eu não acho o caminho de casa, George. Que barulho foi esse? Olá, Peppa Pig. O que fazem aqui pela floresta? Nós nos perdemos, Tinkerbell. E não conseguimos achar o caminho de casa. Ah, que pena. Mas continue procurando que logo vocês vão achar, está bem? Está bem, obrigada, Tinkerbell. De nada. Tchau, tchau. Você viu o que a Tinkerbell falou? Nós vamos achar a nossa casa. Vamos continuar procurando. Venha, George. Vamos, George. Por que parou? Dinossauro. Dinossauro. Você viu, Peppa? Você viu? Dinossauro. Eu vi sim, George. Agora precisamos achar a nossa casa. Vamos. O que foi isso, George? Que barulho foi esse? Aú! É o lobo mau, George. Foge, foge. Socorro, socorro. Por favor, alguém me ajude. O lobo mau pegou o meu irmão. Socorro. Olá. Eu ouvi um pedido de socorro vindo daqui. Foi você, Peppa Pig? Sim, Mulher Maravilha. O lobo mau levou o meu irmão. Nós estávamos perdidos na floresta. Por favor, me ajude. Eu vou ajudá-la. Vamos. Aonde foi o último lugar que você viu ele? É por aqui, Mulher Maravilha. Venha. Vai, lobo mau, vai. Que risadas são essas, Peppa? Eu não sei. Vai, lobo mau, vai. Agora eu vou jogar bem longe pra você. É um, é dois. E já. Olha, George, olha. Consegui pegar, consegui pegar. Valeu. George, o que está acontecendo aqui, George? Hoje a minha Mulher Maravilha pra vir te ajudar. Eu não estou vendo ninguém aqui que precisa de ajuda. É verdade, Peppa, é verdade. Eu e o lobo mau nos tornamos grandes amigos. Eu só precisava de alguém pra jogar junto comigo. E o George me ajudou muito. É sim, é sim. Foi muito divertido. Mas agora nós temos que voltar pra casa. A mamãe deve estar preocupada. Você nos ajuda, Mulher Maravilha? Claro, Peppa. Claro que eu ajudo sim. Eu sei exatamente onde é a casa de vocês. Vamos lá? Vamos. Tchau, lobo mau. Adorei te conhecer. Outro dia eu volto pra gente poder jogar mais, está bem? Claro, George. Volte sim, sempre. Eu adorei jogar com você. Muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um joinha aí pra gente. É, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para viver essas e outras aventuras com a gente. E obrigado por assistir. Tchau, tchau.